E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Manoel Auto Instalador. Vou trazer pra vocês mais um vídeo aí sobre a televisão Série J da Samsung, uma TV antiga, tá? Muitas pessoas perguntam pra mim aí nos comentários, como espelhar na minha TV? Como eu faço pra assistir o meu HBO, a minha Netflix, outros aplicativos de streaming, como alguns aplicativos de IPTV? Até aí, se alguém quiser fazer um teste no aplicativo de streaming, pode estar entrando em contato que eu indico aí e a gente faz esse teste gratuito, tá? Você não vai pagar nada pelo teste. Mas vamos lá. Vamos fazer assim um espelhamento, vou mostrar duas formas pra espelhar na televisão, tá? E já deixa o convite pra você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar pra ajudar mais pessoas que têm essa dúvida, tá? Vamos lá. Primeiro, você vai apertar o botão menu da sua TV, ó. Esse controle aqui, tá gente? Ó, apertou o menu, vai aparecer aqui a imagem, som, transmissão, rede. A gente vem em rede, tá? Quando você vir em rede, você vai ver que essa função aqui, ó, Screen Mirror, você clica em cima. Tá vendo aqui, ó? Você clica de novo aqui, ó. Certo? Tem gerenciar aplicativo, se você apertar aqui, vai apertar fechar, você fecha, tá? Ó, vem aqui, certo? Nossa, mas é complicado de eu fazer. Beleza, achou complicado? Eu vou mostrar pra você como fazer da outra forma. Vou apertar o Exit aqui, tá? E aí eu vou mostrar, vou falar pra vocês quando chega nessa tela, o que tem que fazer que a gente vai parar na mesma tela, muito mais rápido, ó. Aperta o Exit. Vamos dizer que a gente começou agora. O outro método é, você vai apertar, tá vendo esse botão aqui, ó? Search. Do lado do vermelho aqui, ó, você aperta ele. Tá vendo ali em cima já a função, ó? TV e ele aqui do lado, ó. É a mesma função. Até tem um celular pequeno ali e uma TV lá em cima. Você apertou ele e já vai abrindo a tela. Muito mais fácil, tá? Apertando aqui e já vai pra função ali. Agora se a pessoa, às vezes, tá apagada aqui no controle, a pessoa não achar o botão, vai pelo outro. Pelo menu, rede e screen mirror, lá. Aí quando você entrar, vai estar dizendo pra você aqui, ó. Tem dois jeitos de você ativar isso aqui. Você com o seu celular na mão, tá? Com o seu celular na mão, você vai fazer o seguinte. Pode ver aqui, ó. Vou ler o que tá ali pra vocês, ó. Aproveite o conteúdo do seu dispositivo móvel na tela grande. Então você vai aproveitar tudo aquilo que tem no seu celular, lá, tá? Localize e inicie o screen mirror no dispositivo móvel para pesquisar uma TV compatível, certo? Então o que acontece? No seu celular ele tem a opção de espelhamento. E aí ele vai achar a televisão. É como se fosse um Bluetooth, é como se fosse um Wi-Fi. Você vai clicar em configurações do seu celular. Aí você, ó, método A. Você vai achar a opção More Settings, tá? Que no celular Samsung tem. Aí você vai achar a função All Share Cast. Aí você vai lá, ó. Ali em cima tem dois celularzinhos, tá vendo? Quando você clicar lá, o guia de início rápido, ele vai começar assim, ó. Você pode selecioná-la arrastando a barra de cima para baixo na tela, tá vendo aqui, ó. Aí quando você inicia ela, tá bem explicadinho na televisão. E dois, selecione a TV. Aqui seria uma TV Samsung LED 40. Então já ia selecionar lá e passar o conteúdo na televisão. Ou então, você pode fazer. Se for um celular Motorola, eu acho que já tem a função, ó. Screen Morning. Você já clica nela, ó. Que tá o mesmo nome, ó. Tá vendo aqui embaixo no B. Você clicou, já vai para a segunda opção. Você fazendo isso, aí ele já explica aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Se não estiver disponível nas configurações, o dispositivo não será compatível, tá? Aí, ó. Wallcast e Screen Morning são nomes diferentes para a mesma função. Então, assim. Agora, se o seu aparelho não for compatível, não vai aparecer nenhuma dessas funções. Nem Morning Settings, nem a outra. Tá bom? Eu saí de lá, porque depois de um tempo ele sai sozinho. Mas volto lá para mostrar para vocês, ó. Apertou lá em cima e ele já vai para a tela. Tá bom? Então, assim, ó. Eu não preciso utilizar essa função, pois aqui dentro da televisão eu tenho lista de canais e aí roda os canais para mim. Então, eu já tenho HBO, todos esses dentro da televisão nessa lista de canais. Para quem quiser saber como eu faço isso, pode entrar em contato que eu passo um teste gratuito, tá? Para você. E você vai ver que maravilha que é. Tá bom? Mas para quem quer fazer o espelhamento e já tem o plano pago, às vezes, no seu celular, você faz o espelhamento e vai estar assistindo. A única coisa chata é, quando alguém te mandar uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, vai aparecer na tela da TV, porque você está espelhando o seu celular. Tudo aquilo que chega na tela do celular vai passar na televisão. Já agradeço aí para quem assistiu o vídeo, tá bom? Deixa aí o convite para se inscrever mais uma vez, deixar um like e até o próximo vídeo. Muito obrigado.